Oi, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Glei Diniz e, gente, eu vou dar uma pausinha na confecção da cabine branca que vocês me pediram tanto que tá o vídeo começado aqui no canal, porque me apareceu o pedido pra fazer um square de última hora e é um square muito bonito, e a moça me falou o seguinte, a Glei me acorde, eu preciso com urgência fazer essa blusa porque tá complicado, é uma encomenda e tá quase vindo prazo, eu vou perder a cliente se eu não entregar no prazo que eu prometi, isso às vezes acontece, a gente vê uma peça, acha bonita ah, ela é fácil, poxa vida, ela é muito fácil, e aí quando você vai fazer, não é aquilo que a gente tava planejando não é aquilo que a gente tava pensando, né? Isso aconteceu comigo várias vezes, eu sei que acontece o tempo todo com vocês mas aí esse projeto de hoje é uma blusa específica, é uma blusa branca, e eu vou aproveitar no final agora logo no começo do vídeo pra falar um pouquinho com vocês a respeito de algumas coisas que estão acontecendo eu notei que cada vez que o canal tem um vídeo que bomba, que tem muitas visualizações, começa a receber comentários do tipo, credo, que comendo vídeo lixo, posta seu vídeo uma porcaria, nossa, você tem que ter vergonha de postar uma coisa dessa, e também recebo comentários no próprio canal, pessoas falando, peraí recebo também comentários de pessoas falando que as minhas vídeos são muito confusas, que eu não falo pausadamente eu tô falando pra pessoas adultas, e que provavelmente já tem o mínimo de entendimento cognitivo ou seja, tem o mínimo necessário de aprender, facilidade de compreender o que se fala, tá? o nosso canal, não tô falando pra criança de 4 anos, não, tô falando pra pessoas adultas então o mínimo que eu posso fazer é falar na mesma velocidade que elas falam entre si é meio sem graça eu chegar aqui e ficar gente, hoje a gente vai fazer essa blusa aqui, tá bom? ela é muito fácil de ser feita a gente vai, eu tô falando com pessoas adultas, não com crianças de 3 a 4 anos numa creche, num pré-escolar não, por amor de Deus, né? então, tô falando com pessoas adultas, vou falar com pessoas adultas com pessoas adultas isso é uma coisa que é lógico, se você quiser pessoas falando assim, existem outros canais de YouTube você pode assistir à vontade, se você quiser curtir o nosso conteúdo, maravilha se não, beleza, pra quem tá falando que o meu conteúdo é lixo, é porcaria não sei o que você vê, então continue aí, tá? assiste o lixo, é porcaria, e você comenta isso sempre nos meus vídeos que tem maior quantidade a blusa passada, a gente bateu 700 visualizações nela, no vídeo 2, fazendo o square trabalhando no parão de pontos, a gente bateu 700 visualizações em 2 dias o primeiro vídeo a gente já bateu bem mais então, pra quem não sabe, eu tô ainda também adaptando com a rotina de mãe a nova rotina de saúde de mãe e essa semana que vem é que eu já tô normalizando, né? ah, Gle, quando é que é o retorno dela? daqui a 2 meses, mãe tá bem, esses 3 exames de mãe saíram agora, graças a Deus, ela tá bem não há nenhuma taxa alterada nos exames de mãe e agora é só pedir para a saúde de mãe, ela continuar bem sempre, né? e aí, vamos aprender a fazer? esse hoje foi um pedido especial a menina me pediu muito pra ensinar a fazer esse square e o square é super fácil a gente fazer, realmente pra essa blusa, eu vou indicar que você trabalhe com um fio até no máximo 200 tex porque como esse square é mais rendado, é aquela que vocês chamam ali atrás, tá vendo? olha que lindo ele fica com um X aberto, que é muito bonita ela fica legal tanto pra uma blusa, como pra um vestido pra um anseio de banho, pra um atalho de mesa, pra um cortina é um square super fácil e a gente vai aprender a fazer hoje ele aqui no nosso canal, fechou? é fácil, rápido e bonito se você gosta do nosso trabalho, por favor, não esquece deixa o like, se inscreve, compartilha, clica nas suas notificações vídeo todos os dias pra vocês essa semana eu vou ver se eu consigo postar no sábado porque sábado passado eu tava só a casca da bala só o pó da rabiola, sabe? tava só... tava morto, tô cansado realmente, tá sendo muito puxado porque tá uma rotina totalmente diferente do que eu era acostumado então eu tô dormindo tarde, acordando muito cedo trabalhando muito, comendo um pouco eu tô trabalhando demais, né? são 22 e... 22 e 18, tô gravando um vídeo pra postar pra vocês então vamos lá fazer crochê? vem com a gente isso é porque de um antigo eu não parei, não deu tempo não bom, pra fazer o nosso square eu vou trabalhar com o fio clara brilhante 151 tex e a quantidade de material pra essa blusa, como ela não é um square que leva muito fio eu vou aconselhar que você pegue aí no máximo uns dois novelos de clé a mil pra um tamanho grande, tá? se for pra um tamanho pequeno, você leva um pouco menos a gente vai começar fazendo o seguinte nozinho inicial tá? uma, duas, três quatro, cinco seis, sete correntinhas vou vir aqui na minha primeira correntinha fechar com um ponto alto virar meu trabalho um dois, três quatro, cinco uma, duas terceira, vou fechar com outro ponto alto um dois três quatro cinco terceira correntinha de baixo pra cima ponto alto um dois três quatro cinco terceira de baixo pra cima ponto alto aliás, gente, desculpa só são três são três escadinhas de base aqui eu vou deixar vou manter e fazer mais só são três que eu fiz as três de base certo? serão três carreiras dessa forma vou fazer agora um, dois três quatro cinco vou tentar dar um zoom a mais pra vocês conseguirem ficar mais perto como o fio é fino melhor assim vou laçar a minha agulha e aqui nesse ponto eu vou fazer um ponto alto duas correntinhas ponto alto duas correntinhas ponto alto aqui vou fazer mais uma carreira tá? um dois três quatro cinco vou laçar aqui e vou prender aqui duas correntinhas prender aqui duas correntinhas terceira de baixo pra cima e aqui, ó ponto alto aqui eu vou fazer o seguinte um dois três aqui vale o meu ponto e aqui dentro eu vou colocar um dois três aqui 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 eu vou colocar um ponto alto em cima da emenda de carreira nesse ponto na alça da correntinha dessa casinha aqui eu vou repetir o processo um dois aqui eu faço um ponto alto e aqui eu vou fazer um dois três quatro agora a gente vai fazer essa correntinha tá? porque aqui é a nossa esquina aqui é uma esquina aqui vai ter outra e aqui vai ter outra aqui eu vou fazer um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte faço a minha agulha um dois três quatro ponto alto aqui ó nesse ponto um dois aqui eu faço um ponto alto novamente e aqui eu repito um dois três quatro se você achar que a esquina aqui com quatro pontos tá demais você pode diminuir pra três eu tô colocando quatro pontos porque pra mim fica melhor com quatro tá? isso aqui é um ponto interessante vai lá um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito nove e vinte se você quiser eu tô trabalhando com um ano é obrigatório ser vinte porque vinte correntinhas de gênero é muita coisa né três quatro vinte correntinhas de gênero é muita coisa o que eu posso fazer? faz pelo menos umas dez correntinhas tá? que aí vai ficar com tamanho legal porque aqui eu fiz vinte mas você vai ter dez pra um lado dez pra o outro então a ficou também que fica a alça tá? tá vendo a alça que fica? não tem tão a diferença não é tão grande não mas você escolhe a alça que você quer um ei mulher quieta não vai sair não vai nada vai dormir um dois três quatro aqui novamente eu repito o mesmo processo um um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito nove e vinte vou fazer os quatro pontos que vem pro outro lado um dois três quatro tonha quatro cinco seis sete oito e 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 oito Sete, oito, nove, dez. Vou laçar minha agulha, duas, três, quatro, cinco. Acho que com cinco vai tá bom. Venho aqui na base, vou soltar de dois em dois. Até ter o tamanho que eu preciso da minha alça de correntinha. Dez ficou bom, cinco ficou, quatro ficou, oito mais. Eita, mas eu tenho que aumentar aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Prendi aqui. E vou soltando de dois em dois, até. Estou pequena, então, a chicadinha é mais. Agora a gente vai fazer a segunda carreira, que é a segunda carreira de alcinhas. São dez aqui, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Correntinhas. Um, dois, terceiro, vou fazer um ponto baixo. Ó, fica dessa forma aqui, tá? Outro ponto baixo aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. Pronto, resolvido. Agora eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou vir aqui nessa pontinha, no centro, vou fazer um ponto baixo. Prender. Ok? Mais duas correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Pula dois, terceiro aqui, a gente vai fazer seis pontos no meio, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco. Vai, meu filho, vai. Mais uma aqui, seis. Agora a gente conta doze correntinhas novamente. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Quanto maior você quiser que fique essa parte aqui, ó, mais uma correntinha que você coloca. Aqui eu vou fazer ponto baixo aqui no centro. Daquelas nove que a gente tinha feito. E vamos descer. Doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Daqui mais ou menos a gente vai fazer seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá certo aqui mesmo. Vamos fazer isso aqui por toda a nossa volta. Tá já, hein? Ah, que você tá falando muito baixo. Eu tenho que falar mais baixo, gente, porque eu tô gravando, são onze, são dez e meia da noite. Se eu for falar mais alto que isso, pode ser que eu acorde algum vizinho. Tá? E o meu quarto aqui não tem isolamento acústico ainda não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E eu vou fechar nesse ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou vir bem pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, eu vou fechar aqui em cima com um ponto baixíssimo na nossa volta. Pra aqui, eu vou vir pra dentro desta alça daqui. Vou fazer duas correntinhas e eu tenho doze, eu vou colocar quatorze pontos altos. Essas três correntinhas que eu fiz pra começar, elas já equivalem ao meu primeiro ponto alto. Já temos dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Ok? Agora aqui, a gente vai contar o seguinte. Eu vou contar dois e vou fazer três pontinhos só no meio. Um, dois, e três. Lasta pra cá e segue o baile. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Agora, a gente vai fazer, vai fazer nossa esquina, vai fazer essa ponta. Lembra que essa ponta aqui, ela é quem vai ser a responsável pra gente formar aquela parte que eu bem redondi na emenda. Então, eu vou fazer duas correntinhas aqui, um ponto alto aqui, duas correntinhas e vou vir pra cá. Mais quatorze pontos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Essa carreira que eu tô fazendo vai ser a carreira de emenda. Aqui no meio eu faço os três pontinhos, tá? Um, dois, três. Vou pra dentro da minha próxima alça. Olha, vai ficando dessa forma aqui. Aqui tá feita a nossa esquina, a nossa square tá ficando tomando forma. Ele vai ficar mais ou menos isso aqui, tá, gente? Eu tenho a impressão que eu deixei de muito longe, mas tem problema que tem que ser assim. Mais ou menos isso aqui, tá? Se eu tiver alguma coisa pra me fazer, algum ajuste, eu consigo fazer o ajuste quando no próximo vídeo eu faço com vocês o ajuste. É porque eu deixei isso aqui muito perto, acho que foi porque eu coloquei muito ponto aqui na base. Mas eu vou repetir esse processo de ponto alto na volta inteira. Aí, só se terminar isso aqui, a gente já passa pra parte de montagem. No vídeo de amanhã, eu vou trazer pra vocês a correção com esse treco aqui, com menos ponto aqui dentro pra ele não ficar tão fechadinho. Coloquei ponto e mais aqui, tá? Então é isso aí, gente. Trabalha toda a volta e a gente se encontra amanhã em mais um vídeo aqui no nosso canal. Ah, gente, se vocês quiserem ver um vídeo de como é que tá a minha rotina, como é que tá sendo o meu dia a dia, deixa aqui nos comentários, pode ser que no domingo saia um vlogzinho aí de como é que tá o meu dia, o que é que eu tô fazendo tanto e a gente conversa bastante durante a semana, tá, gente? Nossa, muito obrigada, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!